É o alho. Vai o alho, então, primeiro aqui. Ó. Então, você começa dando uma fritadinha nesse alho aqui. Sim, começa dando uma fritadinha nesse alho. E assim, e tem o macete também, Edu, a mandioca, ela tá pré-cozida. Deixa eu pegar uma colher boa pra você aqui, ó. Obrigado. Você tá vendo aqui que eu tô... Não tô usando a teflon. Obrigado. Obrigado. Não se preocupe, eu troco aqui pra você. E aí, o que que você vai fazer? Bom, aqui eu vou alho, a cebola, e aqui tem aquele macete que a gente usa com açafrão. Pra dar uma cor diferente na nossa mandioca. A nossa mandioca, que já tá pré-cozida. Aqui? Isso. Então, a gente vai adicionar um pouco aqui do seu açafrão aqui na... E esse açafrão no começo faz diferença de colocar ele no começo e no final, não é? Faz. Obrigado, viu? Bacon. Aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai começar a dourar, Edu. Numa terceira panela, a gente vai dourar o bacon. Ah, perfeito. E aí, o bacon, a gente vai decorar a nossa mandioca. Vamos colocar um pouquinho mais de açafrão pra ficar uma... Você que escolhe. Aqui vai a carne? Aqui vai a carne. Se quiser temperar ela, por favor. O que você quer? Só sal. Só sal. Então, na carne, só sal. Você que tá acompanhando a gente, tem alguma dúvida? Manda, por favor, que a gente tira com o maior carinho pra você de casa. Aqui eu vou colocar esse bacon aqui na... Quando a nossa panela é teflon, eu não vou esquentar muito. Então, sal. Você começa com a gordura pra baixo. Você... Aqui eu vou, como ele já tá fatiado, eu vou selar ele e depois eu vou... Depois você vira. Viro e deixo o sal do lado da gordura. O mestre Bassi falava pra mim, falava assim, ó. Aproveita essa gordurinha aqui, ó. Faz assim, ó. Quer ver? Posso te mostrar comigo? Claro, por favor. Que é o mestre, meu. O mestre, você sabe, né? Ó. Ele fazia assim, ó. Ele já usava toda a gordurinha. É. Ele deixava assim... Um minutinho. Aí ele falava duas coisas pra mim. Uma, você vai economizar porque você vai colocar menos gordura. E outra, essa gordura tem um sabor que é diferente do azeite, da manteiga. Não, a gordura... De tudo. A gordura animal, ela tem outro, é diferente. É. É igual a gordurinha do bacon. Ju, o que você tá colocando aí? Agora eu tô colocando a mandioca aqui na nossa mistura de água e açafrão. Essa mandioca, o que você fez com ela? Cozinhei com água e um pouquinho de cebola. Água e cebola? Isso. O cozinhar... Essa explicação que a gente te dá é sempre muito boa e produtiva, porque assim, você sempre tem um truquezinho. A cebola faz diferença nesse caso? Faz. Saboriza. Ah, entendi. Perfeito. Então você cozinha a mandioca com água e... E a cebola, porque assim, aqui, Edu, a gente dourou o alho no azeite e num pouquinho de manteiga, né? E a cebola, como ela demora um pouco mais, eu cozinho com a mandioca. Perfeito. Ó, você que tá acompanhando a gente... Obrigado, tio. E aqui, esse amarelinho dá sabor do açafrão. Sim. Mas essa cor dá mais vontade de comer? É, e quando você vai num restaurante, você vê uma amarelinho, uma mandioquinha mais amarela, você fica com mais vontade? Não, é outra coisa. É? Com certeza. Aqui ela... A gente tira aquela aparência pálida da mandioca, sabe? Eu vou ter que tá começando a semana, sabe? Cansado já. Tem gente que começa a semana. Exatamente. Todo mundo fala assim, a segunda-feira é mais difícil, você acostumou com o final de semana. Um chefe de cozinha, muitas vezes, não é assim, né? Porque esse é o dia que você mais trabalha, fala aí. O final de semana, quando eu mais trabalho... Você trabalha mais sábado ou mais domingo? Os dois, sábado e domingo. É... Então... Segunda-feira é tipo... Domingo. Aí tem um amigo que te chama pra você vir aqui e acordar. Que hora você acordou hoje pra estar aqui? Duas e meia. Duas e meia? Ó, presta atenção. Você que acha que... Ah, vida de cozinha, televisão... Duas e meia da manhã o cara acordou pra estar aqui. É... Não é fácil, meu. Não é? Posso virar aqui? Pode, agora vamos lá. Ó, então deixa a gordurinha ali, ó. Já soltou essa gordura. Aí eu viro pra cá, ó. E a gente separa as carnes, ó. Essa gordurinha que você tá vendo aqui é gordura da própria carne, né? É, ficou bem douradinha. Ó, só. Então tá ótimo. Obrigado. Então aqui você tá fazendo contra-filé. Tem alguma outra carne que você recomenda, que daria pra fazer? Filé de costela, filé mignon, maminha. Qualquer carne de textura macia dá pra gente grelhar. Perfeito. Aí as pessoas vão falar em casa. É... Você corta todas as carnes lá no hotel, né? Sim. Lá no restaurante você corta todas elas. Mas a pessoa pode também fazer isso comprando a peça contra-filé. Ou, por exemplo, a família é menor, ou tá fazendo sozinho, ou pra duas pessoas. Aí você pode também já comprar a peça cortada, né? Eu recomendo, Edu, cortar a carne. Porque aí você corta ela na grossura ideal. Tem gente que prefere a carne mais bem passada, outra mais mal passada. E de acordo com a espessura do bife, você controla a ficção dela. Edu, o Irã, ele é de Goiânia. Ele perguntou se ele pode substituir a mandioca por batata nessa receita. Eu já pensei... Você vê como é que é o pensamento, né? É... Irã, lá de Goiânia. Quando eu pensei, eu falei, substituir. Lá de Goiânia, o pessoal toma muita cerveja, né? Tá quente, final de semana e tal. Aliás, a Stock Car foi lá pra um sucesso. Um grande abraço a todos os pilotos. O Atila Abreu, um beijão pra você, Atila, que ganhou uma corrida. O Cezinha Ramos ganhou outra. O Rubinho foi pro pódio. Quem mais foi pro pódio que é? Amigão, nós todos eles, né? O pessoal é... Nossa mil. É... Foi pro pódio. Só aqui lembrando. Só tem crack, né? Na sua casa só tem crack. É, pode substituir por... Claro. E você fez da outra vez a batata também, colocando safrão, não é? Sim, nós fizemos os adinhos de batata. Só que a diferença é, a batata a gente vai cozinhar um pouco menos. A gente vai deixar ela al dente. Ela não vai ficar tão cremosa. Perfeito. Mas fica ótimo também. Então pode ser com batata. E você colocaria o safrão do mesmo jeito? Colocaria o safrão do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Um pouquinho de alho, um pouquinho de cebola, o salteado e a salsinha pra finalizar. Mesmo processo. A única diferença é que ela não vai dar essa cremosidade. Mas fica muito boa. Fica perfeito. Esse prato, tem mais itens ali. Tem cebola. Você vai colocar cebola também? A cebola, Edu, a cebola é cortada bem fininha. Então a gente vai usar a cebola roxa crua e o agrião também cru. Então aqui a cocção a gente vai aplicar só na mandioca, na carne e no bacon. Perfeito. Então o resto dos itens, eles são crus. Sempre a gente vai alinhar a nossa guarnição no centro do prato. Preste atenção. Você que tem dificuldade de arrumar prato, olha que legal essa forma que o Juliano faz. Aí, tá vendo esse creminho aqui? É a própria mandioca. Exatamente, é o amido da mandioca. É o amido da mandioca, ó. Então a mandioca cozida, você fica vendo ela amarela? Senão a televisão não tá com defeito. Ela tá amarela mesmo. Tá bem amarela. Tá bem amarelinha. Inclusive ela vai tá mais amarela do que a gente fez pra apresentar. Ah, vai ter que ficar na visão do telespectador, ó. Essa forma que o Juliano arruma é bacana. Ele põe no meio aqui. Olha esse truque, ó. Aí agora a gente põe a proteína, que é o ponto focal, né? Sempre na frente. Ponto focal, você que tem dúvida sobre culinária, ó, ponto focal. Vamos guardar essas palavras. Ponto focal ou ponto de foco? Exatamente. Então como aqui a grande estrela é a nossa proteína, então ela vai primeiro. Meu, meu ponto de foco é total, meu. Ponto focal e ponto total. O meu é total. Agora a gente vai com o bacon. Bacon. Em cima agora a gente vai pegar a nossa cebola e o agrião. Aí o bacon, cebola. Ah, você vai... Aqui a cebola, uma cebola roxa cortada bem fininha. Bem fininha. Ó, você que tá acompanhando a gente, você quer tirar a acidez dessa cebola, ou de qualquer cebola que você tenha e tal, passando na água quente, você tira a parte dela. Deixando ela de molho na água com um pouquinho de açúcar também. Também. É a acidez, né? As duas coisas. Mas aqui você tá colocando só pra decorar. Assim, eu vou...